É isso aí galera, mais uma luta aqui no Aspera FC 48ª edição, e essa a luta principal do evento Winderton Barbosa, Winderton Cavadeira, mais conhecido como Winderton Barbosa mesmo, né? Conhecido aqui nosso do canal, já participou dos desafios de caminilada, já participou de alguns treinos E tá aí, você vê o cara realmente muito alto, e pra quem me perguntava se esse cabelo dele é de verdade Então tá aí galera, esse cabelo é de verdade, um legítimo Black Power E esse cabelo dele amortece muito os impactos na cabeça, parece um capacete mesmo já Dei umas pancadas nesse cocoroco dele ali, e realmente absorve muitos golpes, parece que tava batendo numa mofada Você vê ali botando protetor bucal, vai dar um abraço no corn dele, você vê que ele é muito alto O corn dele chega com a pontinha do pé ali, tem que levantar a pontinha do pé pra poder abraçar o cara Ele complementou, vamos lá pra passar vaselina agora nos pontos de corte que já falamos Eu tenho que falar pra sobrepor aqui a música de entrada dos atletas porque se a música toca o YouTube corta Então eu tenho que sobrepor a música aqui com o meu áudio, a minha fala aqui Eu sei que vocês gostam muito de me ouvir falar, ou não né? Então eu vou enriquecer esse vídeo aqui com vários comentários estúpidos Então olha aí, esse cara aí é um cara que se destacou nesse evento, na minha opinião Esse cara que fez a checagem dos lutadores, pois ele foi minucioso em todos os atletas Você vê ali que ele achou um espadrapo ali no polegar do Winderton Ele tá ali, já pegou a tesoura, vai lá, vai cortar, de repente o espadrapo pode esfolar o adversário Ou até mesmo enganchar e quebrar de repente o dedo do próprio Winderton Então você vê que é um cara que trabalha muito bem nesse evento Foi muito detalhista em todas as checagens e eu vi ele fazer exatamente o mesmo procedimento Onde ele conferiu a oleosidade nos ombros, nos braços, nas costas, no tronco, nas pernas Conferiu coquilha, se não tinha nada rígido nas luvas E aí liberando a entrada do Winderton Barbosa É aí que entrou no cage, vai fazer a corridinha O cara é muito alto, né? Ele é magro e alto Essa luta foi pela categoria 84kg Ele tem quase dois metros de altura Se contar o Black Power, ele passa dos dois metros de altura E seu adversário, um adversário muito conhecido aqui pela galera do Brasil já Ele participou daquele reality show, o The Ultimate Fight Brasil É o Lioto, da cidade de Florianópolis E se vê aqui no corner dele mais um participante do The Ultimate Fight Brasil Esse que participou da última edição Daí o Nazareno ali, o argentino Nazareno Então a gente tem dois participantes do TUF Brasil Nessa luta aí, um de corner e o outro como lutador Então tá aí de short branco, o Lioto Com um corte moicano no cabelo Deu um abraço no Nazareno, deu um abraço no seu outro corner E vamos lá pra passagem de vaselina Lembrando aqueles pontos de cortes Supercílio, zigomático Ali a região do nariz, lateral do olho Enfim, é onde a pele é fina e o osso fica bem evidente Então qualquer golpe ali bate e acaba cortando com facilidade E aí agora ele vai pra aquele... O cara que eu falei que trabalhou muito bem nesse evento aí Que foi o cara que fez a checagem dos atletas Olha aí, checou o braço, checou o tórax Checando ali as pernas, fez um cheque nas costas Vai observando ali as luvas, não tem nada rígido nas luvas Tudo ok E vai liberar a entrada Vai falar ali, dá mais uma olhadinha nas costas Tá secando até as costas Não que ele tenha passado alguma coisa Mas às vezes tá suado do aquecimento lá né Então por via das dúvidas ele seca de qualquer forma E aí ele outro pé direito no cage E entrou no pronto pra luta Ready to fight Pronto pro combate É a passagem da Rangirl anunciando o primeiro round A luta principal à noite A senhora é a chancelada Pela afirmação da Belize E a acessar a vista do seu presidente Professor Faça Alexandre Ele como presidente da Assa Vai enxergar o seu filho Professor Marcelo de Janeiro O médico com responsável Presidente do Dr. Maritinho Supropom a união de emergências médicas A equipe da Frente de Apóstolos Prepare-se Pois o risco vai pegar Vamos ao anúncio de Júnior Frutuoso A plateia é um pouco dividida E aí Winderton Barbosa Cinco vitórias e duas derrotas no seu cartel Tô com40 E a malvita é outra A matéria e escuta Éinho Padre é muito Marciolinho E mais Legislativo Vamos lá para o começo do combate, fechando o cage, aí começa o Whinderton, chutando baixo e o Lioto tentando entrar com o jab de direita, nesse começo aí o Lioto andando para frente, está agressivo, mas a gente nota uma diferença de altura muito grande entre os dois, o Whinderton é muito alto, a gente nota um pouquinho mais que o Lioto está um pouco mais encorpado do que ele normalmente se apresentava no The Ultimate Fight, um chute de esquerda, um low kick ali na perna, acho que o Whinderton sentiu que já que ficou com a perna ali e já devolveu também na mesma moeda, dominando aí o centro do octógono, um jabzinho fraco do Lioto, opa, um direto bom do Lioto terminando com um chute baixo, é um body shot do Lioto que não teve grande contundência, bom chute na perna do Lioto, bom jab e um chute baixo ali do Whinderton que conectou também, mais um low kick do Lioto, tenta devolver o Whinderton ali, passou no vazio, começou movimentado a luta, não começava se estudando muito, agora deu uma brincadinha, opa, passou no vazio direto do Lioto, bom chute do Whinderton, canhoto com canhoto, está fechando certinho os chutes ali, opa, quase um cat kick com direto, assunto que a gente já falou no canal ali, ele quase segurou a perna do Whinderton e entrou com direto, ali um jab no corpo do Lioto, trocar o jab, se o Whinderton souber usar essa envergadura dele, trocar de jab com ele ali é besteira, porque ele é muito mais alto, ali mais uma vez o cat kick com direto, excelente movimento do Lioto, começando bem o Lioto, chute ali na linha de cintura, ali entrou na tentativa de queda, esgrimou, defendeu bem o Lioto, mantém-se em pé dominando o centro do cage, o corner dos dois gritando bastante, acho que o Whinderton está sentindo um pouquinho essa perna, Lioto tem que insistir nesse chute aí, um chute médio ali, que parou na guarda do Lioto, bons golpes de mão do Lioto, tentativa de um chute alto do Lioto quando vazio, mas gostei da sequência de mão do Lioto, bom momento, os chutes do Lioto agora estão pegando um pouquinho na ponta do pé, não estão pegando muita contundência, não foi um bolo ali, nada muito contundente, mas está um bom round, olha, opa, quase um knockdown ali no Lioto, opa, quase mais outro para o Whinderton também, ali ó, o outro cat kick com direto, mas não deu tempo, ó, virado no round, hein, o Lioto está dominando o round, o Whinderton com uma pequena reviravolta agora ali, já dificultando um pouquinho o trabalho dos juízes, né, ou não, né, ou facilitando, né, às vezes os juízes também nem sabem o que faz, mas não estou falando da árbitra central aqui, por sinal, está trabalhando muito bem, um árbitro de destaque aí, aí ele está tentando o single leg, o Whinderton, com a cabeça pela de fora, variando, foi para a outra perna, o Lioto já quedou, só porque eu falei, quedou, o Lioto já levanta rapidão, já esgrimou na mão, dez segundos no final do round, mais uma tentativa, insistindo no final do primeiro round, trabalho difícil para os juízes, hein, ou não, né, os juízes também às vezes decidem o que querem, né, aí está a árbitra avisando sobre as cotoveladas, provavelmente, a cotovelada meio que 12 horas do Lioto, provavelmente deve estar advertindo sobre isso. Vamos ali às instruções dos corners. E aí ali de uma ajeitadinha no cabelo, o Whinderton ali, a árbitra, advertindo sobre a possível punição na pontuação. começa o segundo round. Ali é o catch kick com direto do Lioto. Tá, tá legal esse time do catch kick do Lioto, só está com um pouquinho de dificuldade de colocar o direto porque o Whinderton é muito alto. bom direto do, na entrada do chute do Lioto, o Lioto entra com direto. aí passou no vazio o low kick do Lioto. Aí passou no vazio o low kick do Lioto. Aí o corner do Lioto mandando botar para baixo. E pedindo mão rápida, mão rápida, vamos botar ele para baixo. bom, rápido esse jab do Lioto, porém rápido esse jab do Lioto, porém o Whinderton é muito alto, é difícil pegar realmente. mais uma tentativa do chute da mão de cintura. Saiu correndo atrás, olha aí. Mas girou bem o Lioto, saiu. Aí jogando alguns jabs do Lioto. Aí jogando alguns jabs do Lioto. O corner dele pedindo bastante jab. Foi bom o low kick, dá para ver que o Whinderton está sentindo esse chute. O Lioto devia insistir no chute, né. E o Whinderton usasse a envergadura no jab direto dele. Principalmente nos jabs. Andar para trás, já está andando bastante para trás durante o combate. Girar e deixar o jab sempre de presente ali para o adversário. É muito alto junto. Também o benefício da envergadura. Esse chute está feio, ele não está conseguindo conectar legal. Devia trocar isso pelo jab. Uma tentativa de queda. Onde o Lioto acabou andando para frente. Não deu tempo do Whinderton se abaixar para poder pegar. Guarda bastante baixa do Lioto. Mas é característico dele isso, né. Ele que veio do Karate, é um Karateka. Por isso que ele tem o apelido de Lioto, né. Em função de ele lutar parecido com o Lioto Machida. Nesse estilo de guarda, nesse estilo de vai e volta. Tudo bem que hoje ele está jogando bem ofensivo. Ele já jogou mais no contra-ataque. E aí um bom copo de mão. Opa! Excelente direto do Lioto. Mas o Whinderton também está trocando. Está na luta. Ali mais um catch kick. O Whinderton indo para cima. Opa! Olé! O Lioto girou. Legal! Opa! Se passou no vácuo. O Whinderton acho que se empolgou um pouquinho. Acabou faltando um pouquinho de raciocínio ali. Às vezes não adianta ir muito para cima se não está pegando nada. Para não ficar dando essa impressão de domínio do Lioto. Não passando no vazio. Mesmo que os dois estejam se conectando. Fica essa impressão de domínio. Que o Lioto se movimenta e deixa o Whinderton no vácuo. Aí a torcida gritando pelo Lioto. Atleta do local. Atleta de São José. Então a torcida é toda dele. Que também às vezes acaba refletindo nos árbitros. Os árbitros já não sabem para quem dá a luta. Enquanto a luta está normal. Enquanto se tem a torcida gritando. O árbitro que já é meio instável. Já desequilibra. Já libera já. Ó a tentativa de queda do Whinderton. Ele é alto. Então até que ele desce lá da altura dele. Para chegar nas pernas do adversário. Acaba mostrando um pouquinho. Mas ele é um cara forte também. Está fisicamente bem. E eu acho que vai quedar em. Opa. Quedou. Mas o Lioto está tentando. Está insistindo. Está brigando. 10 segundos só para o final do round. E aí alguns golpes no capacete do Whinderton. Que não faz muita coisa. Aí acabou o round. O Whinderton por cima. Mas lembrando que. 10 segundos por. Por. Por debaixo. Por cima. Que dá o adversário. Ficar 10 segundos. Não apaga. 4 minutos e 50. De luta. Eu. Na minha opinião. Esse round. Na minha opinião. Lembrando mais uma vez. Não. Não serve para nada. Não conta. Na minha opinião. O Lioto ganhou esse round. O primeiro round. Eu acho que. É. Ficou um pouquinho difícil. Ainda bem que eu não tomei a pele do juiz. Para decidir o primeiro round. Mas vamos lá para o terceiro. E vamos ver o que a luta nos. Nos mostra. E nos ajuda para a decisão. Não, não, não. E aí, o jogo. O jogo reciclo. Não, não, não. Não. Não, não. Não vou 된 comu. Phíbron e onin. Não, não, não. Não laxam ele. Eu não tenho. Não, não. Eu não tenho peso. Não, não tenho peso. Ainda poderia ser ser ultrapassado? de luva, a luva rasgou. Você veja a diferença, né, é uma árbitra mulher que tudo que ela fala, ela fala com muita firmeza, né. Então você veja a diferença de alguns árbitros que a gente viu aqui nessa noite, alguns árbitros centrais, por exemplo, um que o moleque tava na montada e ele foi lá e mandou a luta subir. Pô, não criticando, né, mas tá errado, a gente sabe disso. Uma situação de total domínio no combate, onde o adversário tava por cima. O cara vai lá e manda subir a luta porque achar que tá parado. Poxa, né, mas você veja ela, é uma árbitra, né, que tá fazendo excelente trabalho, pulso firme, todas as decisões delas nesse evento, pelo menos, corretas e ela sabe se impor, né, sabe se fazer, respeitar no combate, né. Ela vai ali, fala o que tem que ser feito e simplesmente os outros, alguns árbitros ali, alguns rapazes, ele fica prestes, demonstra um pouco de insegurança na hora de passar as diretrizes do combate. Ah, não sei se eu vou mandar em pé, se deixo no chão. Não interessa ali, o cara tava por cima na montada, né, de repente a torcida vaiou e ele, opa, chegou a subir a sua luta. Acabou se deixando influenciar aí, mas não, a torcida vaiando, a decisão dela de trocar a luva, mas tá aí, vamos trocar a luva, tá, o que é certo, é certo, e tá rolando, tá acontecendo, ali, substituição da luva e pronto pra continuar o combate. Aí, vamos pra mais um round. E outro de luvas brancas, corner vermelho, luva branca combinando com o short branco agora. É um pouquinho mais de estudo agora nesse terceiro round, bom direto do Lioto, não sei se teve muita contundência, mas foi um bom direto. Opa, o Whinderton tá, não tá entrando muito bem nessa queda, ele tá decidindo de longe, tá correndo em direção ao Lioto, então tá dando um pouquinho de facilidade pro Lioto fugir, bom direto do Lioto de contra o chute dele. Olha aí, ele simplesmente decide tá correndo em direção do Lioto, vamos ver se o Lioto consegue defender bem a queda, porque ele bateu na grade, então o Whinderton tá em posição boa pra tentar fazer a queda, né. Vamos lá. O Whinderton é alto, mas ele consegue usar isso a favor dele pra tentar trabalhar nas quedas também. Mas tá com um pouco de dificuldade. Realmente tá com bastante dificuldade de aplicar a queda aí. bons golpes ali na costela do Whinderton, parece que ele sentiu, pois ele fechou a costela com o braço, né. Tentou proteger ali a costela. Insiste no processo de queda, que tá... tá difícil. Ali até uma certa vermelhidão ali na costela do Whinderton. Pô, ele tá com uma posição boa pra poder quedar ali, mas ele não tá conseguindo. Aí, exato momento, boa intervenção da árbitra e recomeçando o combate em pé. Aí, a torcida ovacionando o Lioto. Aí, a torcida ovacionando o Lioto. Aí, a torcida ovacionando o Lioto. Pugando bons jabs. O Whinderton, não sei se ele deu uma cansada. Tem que fazer força. Tem que fazer força, câncer. Excelente copos no estômago do Whinderton ali. Mais uma vez, o Lioto dominando o combate. Sendo o senhor das ações ali no centro do cage. Opa, estragou o cabelo do cara ali, rapaz. Bom jab, bom chute do Lioto. Opa, excelente chute. Mas o Whinderton também, por pouco, não conectou alguns cruzados ali. O Whinderton pega esse cruzado de esquerda dele é perigoso. O Lioto está trabalhando bem a movimentação. Provavelmente o Whinderton vai tentar quedar de novo, hein? Porque ele está muito passivo na luta, na trocação. Ele vai... Ó, quando ele caminha correndo assim, é o que ele quer se jogar nas pernas. O Lioto tem que girar, senão vai ficar. Opa, excelente saída do Lioto. O Lioto está apresentando ali um meladinho ali. Acho que cortou alguma coisa. Bons jabs do Lioto. Ali... Um bolo. Embora o Whinderton está andando para frente, está tomando a pior ali. Está tomando os golpes mais bem conectados. Mas está... Está partindo para cima, hein? Ó a tentativa de bola. Quase um Katagatama em pé. Mas já saiu, não deu nada. O Whinderton está caminhando bastante para frente, tomando alguns jabs ali. Jabs 0800. Ele não precisava estar tomando esses jabs. Ainda nessa altura dele, com a guarda baixa, não tem porquê não. Aí... Agora os dois... Um jab para cada um, hein? Aí a tentativa de queda do Whinderton. E o outro defendendo. O Whinderton que é o oriundo do jiu-jitsu, né? O outro defendendo bem a queda, mas olha lá. Opa! Caiu por baixo. Já levantou. Já tentou de novo entrar na de double leg. Não deu queda. Final de mais um round. Na minha opinião, mais uma vez, um round para o Lioto. Analisando a luta assim como um todo, né? Embora o Whinderton caminhou bastante para frente ali, né? No final desse round, ele foi muito golpeado. São só três rounds de combate aqui, produção? Três rounds? Então acho que é a vitória, na minha opinião, vitória do Lioto. Mas... Acho que... É... Luta por pontos, decisão dos árbitros, né? Sempre resultados que podem vir a ser polêmicos, né? Então vamos ver o que os juízes determinam. O atleta da casa, o Lioto, contra o Whinderton Barbosa, o desafiante do atleta da casa. Vamos ver o resultado dos árbitros. O primeiro round, eu acho que o Whinderton ganhou. É... Em função daquele knockdown que ele... Aplicou no... Nem chegou a ser um knockdown, né? Porque ele não chegou a cair no chama. Deu um down ali no... 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 No Lioto. Foi pra cima. Aplicou a queda. Então deu uma boa reviravolta. Já o segundo e terceiro round, eu acho que o Lioto... Teve um pouco mais de domínio de combate. Mas foi um combate também bastante parelho, né? A luta principal do evento. Vamos ver quem foi o campeão. A Ecovive, que foi fazendo entrega junto com o doutor Sampanelli. Cadê o nosso amigo Sampanelli? Doutor Sampanelli, por favor. O suspense é grande. Dai, agora, todo mundo todo mundo tem uma prenda. Obrigada, rapaziada. Valada, Amandelli. Doutor Sampanelli... Aparecí... Ao lado do nosso paláter da Ecovive... Entregando apreciação... Doutor Laffir, doutor Sampanelli. É ansiosa pelo resultado. E vence Liotto por decisão unânime. E todos os árbitros deram a vitória para o Liotto. Pela contagem ali, eu vi que um árbitro deu 30 a 27, outro deu 29 a 28. Ou seja, um dos árbitros viu que o Whinderton ganhou um dos rounds. Provavelmente o Whinderton deva ter ganho, na visão dele, o primeiro round e vencido os outros dois rounds. Na minha opinião, excelente julgamento. Na minha opinião, aí deu 29 a 28 para o Liotto. Perdeu o primeiro round e ganhou o segundo e o terceiro round. Conectou golpes mais limpos. E é isso aí galera, continuem ligados no canal RTF e sempre um vídeo novo toda semana sobre técnicas. E não deixem de conferir a loja da Box School em www.boxschool.com.br.